Vim pra rua pra fazer o surf Fazer o que? Botar fogo no ônibus Quebrar as coisas Tá louco, tá muito louco Só não esquece de meter a bundada aí no like E se inscrever no canal Agora vai logo vendo a diferença de uma seleção Nutella E uma seleção raiz Atenção emissoras da Rede Globo Para o top de 5 segundos Se tá louco, mano Que bosta de dança é essa? Hoje em dia é assim Muita mídia e pouco futebol Não é mesmo? É E fiquem agora com a seleção mais raiz que já existiu Isso que é um elenco de verdade Pouca mídia e muito futebol E ainda só tinha dancinhas fodas É verdade Música Eis que você tá de boa Dando um rolezinho pela Rússia E vê uma repórter gata dando mole Beleza, vamo lá Música Só você me fascina Trata aqui seu cachorro Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Eu tô brabo, mano KKK, força soldado Se torne rico o dia Que você consegue conquistar a morena Exatamente Quem vai querer A minha periquita A minha periquita A minha periquita E assim como no último vídeo As distrações aos comentaristas não param Olha só o casa grande Nem dando moral para a cerveja Porque lembrou que não tem como cheirar ela Já o Ronaldo ficou hipnotizado Se tivesse um traveco do lado da cerveja É certeza que ele atravessava a tela da televisão Para pegar Rararara Que maldade você tinha comigo Entrou Sai para a festa e cai gente O juiz da pênalti O juiz da penalidade Massiva para o Corinthians Convenhamos que a seleção da África do Sul É uma merda É Tanto é que nem se classificaram para a Copa Mas o hino nacional deles é tão zica Que vale muito a pena ouvir Hoje é noite Aqui na selva Quem dorme é o poesão Hoje é noite Aqui na selva Quem dorme é o poesão E as tentativas de conseguir uma namorada na Rússia não param Do jeito que você me olha Vai dar namoro Meu Deus A mina deu uma moscada E já apareceu esse jovem senhor Com uma taturana embaixo do nariz Como pretendente Tu é um cara Tu é um mito É um mito Espero que dê certo esse relacionamento Eu também Eu também A estrela não brilha Ele é um fanqueiro Mas era pai de família Ela tá de saia De bicicletinha Uma multa no guidom A outra tapa na calcia E conseguimos imagens exclusivas do discurso do Messi Antes do jogo da Argentina Aumentar e largar a mão de ser besta Se criar ser um gesto homem Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições Dos próprios que se merecem pensar o próprio mal para ele Eu não se peço fazer maldade com ninguém O certo é se dizer Se cria vergonha na sua cara Se toma um documento Se cria vergonha na sua cara E vai se procurar trabalhar Já tá sendo executado o hino nacional da Jamaica É isso ou não? É isso, vamos ouvi-lo Vamos captar o som então do hino nacional da Jamaica Acende o fama de uma Gravando tudo ao vivo Não deixa passar nada Fogo na Babilônia Chama! Fogo na Babilônia Vai lá! A lobo do rasta A galera da cerveja aqui na presença Tomando vermelho Eu não vim pra me curvar Eita! Eita, danadinha! E aí, GG, caçula, sentiu? Cheirinho de sucesso! E olha esse moleque que tava tirando aquele ronco entre as partidas da Copa Pra repor as energias Olha o sono da pessoa, gente Amor Amor Como você tá linda Que gata você tá Que princeso KKK Mano, o maluco deu uma vacilada E a mina pintou a cara dele toda Amor Olha aqui pra câmera Dá um oi Fala oi em delicadas Que viadão bonito, hein? Ah, olha lá Deixa eu mostrar sua make Meia cama da vida Ô, gente Make Deixa eu mostrar sua make Olha aqui pra mim Olha aqui Ai, que linda Deixa eu te ver Deixa eu te ver, amor Agora ele ficou prontinho pra assistir aos jogos de um time aí Que nem vou falar o nome Porque tem uma galera que vai ficar bravinha KKK Enquanto isso no Acre A torcida está ansiosa para o início da Copa do Mundo de 1958 Eh, que mierda Dá like É sério, dá like, por favor Tchau